Esta espingarda foi apreendida no município de Chopinzinho, na linha Creolim. No pátio de uma residência, também foi encontrada uma pessoa em óbito. O local foi isolado para a chegada da perícia e a arma de fogo foi encaminhada para as providências legais. Drogas e dinheiro foram apreendidos pelos policiais da ROCAM, em operações com cães, no bairro São João, em Pato Branco. Uma pessoa foi presa na ação. Tudo foi encaminhado para as providências da polícia judiciária. Obrigado.